Gente, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem à noite a lei que prevê a redução do ICMS que incide sobre o combustível de aviação aqui em São Paulo. A Joice Cremonese agora está no aeroporto de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Essa medisa concretiza, né Joice, aquela questão de incentivo à aviação no todo o estado de São Paulo e tem impacto aqui na região, né? É isso mesmo, Casa Grande, mais uma vez, bom dia. Com essa lei, empresas como a Passaria do Linhas Aéreas voltam a atuar em Rio Preto com uma linha direto para Brasília. Essa linha começa a atuar, a operar aqui na cidade a partir de agosto deste ano e somando então 12 voos semanais aqui na cidade. Os trechos terão partida do interior de São Paulo às 6h10 e chegada no Distrito Federal às 7h55 de segunda-feira a sábado. Já o sentido contrário tem saída de Brasília às 8h55 da noite com chegada em Rio Preto às 10h35 de domingo à sexta-feira. Em Botuporanga, a companhia começa com seis operações semanais. Estes destinos receberão os voos no segundo semestre deste ano, ainda sem data marcada. E essa redução do ICMS também tem reflexos em Aracatuba. É que uma segunda companhia deve começar na cidade em novembro. É a Gol Linhas Aéreas que vai ter voos diretos de Aracatuba para a capital. Essa queda no valor do ICMS faz parte do programa São Paulo para Todos, que tem como objetivo a ampliação da malha aérea no estado a partir de diversos aeroportos paulistas. A contrapartida das companhias aéreas inclui a oferta em até 180 dias de 490 novos voos semanais para 21 estados e 38 aeroportos. Além da criação de seis novos destinos dentro do estado de São Paulo, aumentando a oferta de voos Casa Grande em todo o país. Então, com certeza, essa lei vem beneficiar a todo mundo. Exatamente. O governador João Dora já tinha feito o anúncio. Só faltava esse ok, esse aval por meio da Lespe, que fez a aprovação, então, dessa redução da alíquota do ICMS. Impacto direto em Rio Preto, como a Joyce disse. A ativação do aeroporto de Votuporanga, né? Pessoal que não recebe voos comerciais e agora vai ter essa ligação pela Passaredo. A Aracatuba, que enfrenta há muitos anos a questão de uma única empresa operando, vai ter uma segunda ligação. Então, a Azul vai operar para Campinas, Viracopos, e a Gol vai operar para Guarulhos, em São Paulo. Eu fiz até uma checagem e o valor de passagens acabou reduzindo por conta disso, né? Então, a média que hoje está na casa de R$ 400,00, Aracatuba-Campinas, com a chegada da Gol, está caindo para cerca de R$ 150,00 a R$ 200,00, o que acaba sendo um reflexo positivo. E em Prudente, Joyce, também existem estudos para ampliação do número de voos que a Gol vai fazer com o destino aeroporto de Congonhas. Ou seja, toda a região está aproveitando desse bom momento. É aquela, a demanda também pode aumentar por conta dos preços que vão cair. Obrigado pelas informações ao vivo aí do aeroporto de Rio Preto, aqui no nosso SBT Interior.